Hoje estou aqui para dividir com vocês um dos milagres que Jesus fez na minha vida. Em maio de 2016, saindo de minha casa, levei um escorregão na escada e no tombo eu rompi meu baço. Minha esposa me levou para a UPA e lá eu fui diagnosticado como costela quebrada. Isso foi num sábado. Eu fiquei durante a semana inteira travado na cama com muita dor abdominal. Durante essa semana eu fui três vezes a UPA de SAMU e lá ele dava morfina e me mandava de volta para casa. Até que na sexta-feira da semana seguinte, quando eu já tinha decidido ir para a cidade de Ourinhos, o meu filho chegou com o carro para me levar e a minha pressão estava 7 por 5. Não tive condições de entrar no carro, me chamou o SAMU e lá na sexta-feira da casa fiz outração e estava com o baço dilacerado. No sábado foi feita a cirurgia. Após a cirurgia, o médico veio para a minha família, que estava no corredor do hospital, e falou, esse homem é um milagre de Deus. E realmente, após a cirurgia, com 48 horas, eu já estava no quarto. Na cirurgia foi tirado dois litros de sangue do meu abdome, da hemorragia, e foi confirmado pelo médico depois. É um milagre, porque o rompimento de baço, só Deus para salvar durante tantos dias assim. Após isso, no hospital, ainda depois da minha alta, eu voltei com pneumonia dupla, terrampe leoral, que teve no pulmão, e só posso constatar o seguinte, Deus fez dois milagres na minha vida num momento só dessa minha queda. Nessa época, durante esse processo que eu estava no hospital, na cirurgia, eu estava em início de conversão. Meu filho, que já é membro da igreja, através da célula, estavam todos em oração por mim, do qual eu vinha saber depois. Recebi no hospital a visita do pastor, e a partir, depois da minha alta, aos poucos eu fui frequentando, e a minha conversão foi se concretizando. Meu nome é Francisco Ferreira, e hoje estou aqui para declarar que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador.